E aí galera, e nesse vídeo eu trouxe personagens aqui que provavelmente possam ter na próxima atualização, né? Ou, pelo menos aqui, deixando uma sugestão aí de que personagem aqui pode ter a próxima versão 5 estrelas, né cara? Então já vou colocar o Meliodas aqui, que ele é um personagem que com certeza a maioria de vocês estão bem afim. Ele já começa a oer aqui, eu não conhecia ele, é a primeira vez que eu uso ele. Ele é bem interessante, cara. O cooldown dele é de 5 segundos, né cara? Eu achei bem da hora, velho, já. E tem gente que fala que ele é fraco, né mano? Eu não acho ele fraco assim pra um personagem 4 estrelas, viu? Um personagem AOE, 4 estrelas assim, não é fácil, mano. Não é todo personagem que é AOE, né velho? Então, esse Meliodas, provavelmente muita gente que não tem personagens usam, né cara? E ele parece ser bem forte aqui já. Imagina uma versão 5 estrelas dele, né cara? De repente, uma versão Assault Mode, né rapaziada? Deve ser muito top. Então galera, aproveita pra deixar o seu like já nesse vídeo, beleza mano? Que eu vou trazer muito conteúdo pra vocês aqui, parecido com esse. Falando sobre esses carinhas que são mais fracos, né mano? Esses carinhas que merecem aí ser bufados, né? É, é claro que ele já não segurou o começo aqui, né? Isso já foi bem chato, né mano? Mas eu vou colocar também aqui o King, cara. Que é um personagem muito interessante aí. Que ele é até mais forte do que o Meliodas aqui, né? Se você for colocar na ponta da caneta, ele tem 25 de dano. E olha como ele mata rápido, né cara? Ele é muito top. Então deixa eu aumentar o nível desse Meliodas pra ele não ficar sofrendo muito aqui. Que agora ele tá com 50 de dano, 5 de cooldown. Então cara, o Meliodas seria legal se tivesse aquele Assault Mode dele, né cara? Que é o novo modo dele, depois dessa Marca da Maldição, né cara? Não sei nem se é Marca da Maldição que fala, né? Senão os caras vão falar que é Naruto. Mas é tipo como se fosse uma Marca da Maldição, né? Marca do Demônio. É, Marca Negra, né? Que chama. Deixa aí nos comentários aí se eu estiver falando alguma coisa errada. É claro, sempre o comentário de vocês é muito importante aqui pro meu vídeo, né cara? Claro, sempre sendo gentil e educado, né? Não sejam mal educados. Senão eu não vou te responder. Simplesmente vou deixar seu comentário lá. É, mas faz parte aí do jogo, né mano? Então, temos o Meliodas aqui. Poderia ter um Assault Mode dele, né? 5 estrelas. Não faria sentido já ter uns 6 estrelas do Meliodas. Porque ele ainda é 4 estrelas, né cara? Não tem nenhum personagem de 5 estrelas. Como que você vai lançar um personagem de 6 estrelas de um personagem que não tem 5 estrelas, né? A não ser que você lance ele aí num top global, ou lance ele aí num material mod. Mas também não faz sentido, cara. Você ter um personagem de 4 estrelas, tem que fazer o joguinho de escadinha, né velho? Ficar mais da hora. Cara, o King seria muito interessante se tivesse o King, né cara? Porque ele tem aqui a forma dele 4 estrelas que já é muito forte. Eu posso te falar, pra um personagem de 4 estrelas ele tá entre os melhores aqui, viu cara? Ele tá entre os melhores. Porque ele é uma tropa aérea que é usada até entre o mod 3 aí, mano. Pra quem não tem tropas mais fortes, né mano? Então, o King ele poderia ir na forma dele, né cara? Naquela forma fada dele, né cara? Quem assistiu Nanatsu no Taizai tá ligado que ele tem uma forma fada, que ele fica muito mais forte. Então imagina 5 estrelas, ele uma tropa aérea, modo fada, ia ficar muito da hora, galera. E eu quero saber o que vocês acham aí nos comentários também, cara. Eu vou sempre tá falando isso, né cara? Então, já mostramos dois personagens de Nanatsu aqui. E o cara aí que tá todo mundo esperando é esse aqui, né rapaziada? Tá todo mundo esperando esse Goku Black virar forma Rose, né cara? Todo mundo quer, mano. Ele vai ficar muito forte, vai ficar muito top. Galera, eu já tava trazendo esses boatos aí pra vocês, né? Pra vocês saberem, pra vocês discutirem. Mas mano, eu ia ficar muito top, todo mundo ia querer o Goku Formal... Mano, eu ia querer demais, eu sou muito fã de Dragon Ball. Dragon Ball é a minha infância, cara. Desde pequenininho lá, assistindo na TV Globinho. Aí o Goku, velho, o Goku lutando com outros caras, mano. Eu quero muito esse Goku Rose, cara. Eu vou ser o primeiro a pegar ele quando sair na loja, mano. Pode deixar, pode deixar que o pai vai pegar, mano. E vai mostrar pra vocês, beleza rapaziada? Galera, Goku Rose seria top demais, não tem nem o que falar. Mano, seria da hora se fosse uma tropa aérea também, né mano? Não fosse uma tropa terrestre, né? Até porque a evolução faria mais sentido, né? Se fosse tropa aérea. E aí, ia substituir aquele Goku Saiyajin 3, que é bem fraquinho, né cara? Se a gente for levar em conta aqui, né mano? E, de repente, o Goku Rose é meio que um Broly mais forte, né cara? Seria mais da hora se fosse um Broly mais forte. Então, se vocês estão gostando aqui... Cara, eu vou mostrar pra vocês outros aqui que possivelmente também seria da hora se tivesse uma forma 5 estrelas. O Orochimaru, cara. O Orochimaru, eu não sei se alguém já pensou nisso, cara. Mas o Orochimaru seria muito da hora se tivesse a forma dele 5 estrelas, cara. Seria muito interessante, mano. Então, deixa eu colocar ele aqui pra brincar um pouquinho também. O que vocês acham? O Orochimaru naquela forma cabuto dele, que ele fica mais forte, né? Que ele se mistura com o Zetsu, com o cabuto. Ele altera todas as células do corpo dele, né? Ou o Orochimaru, o modo cobra, né, cara? Seria interessante pra caramba, velho. Mas aí vocês deixem nos comentários aí qual que vocês achariam melhor. Seu modo cobra ou ele misturado com cabuto, né, cara? Mano, seria muito top, né, velho? Seria muito top. E, cara, aqui temos o Barba Branca, que pra quem não sabe, né, cara? Ele já tá confirmado que vai ter a versão 6 estrelas dele, né, mano? Eu já tô guardando todos os personagens aqui que vão ser possíveis aqui pra fazer esse evolve dele, né, mano? Então, cara, eu tô muito feliz, né, que eu já tenho um. E eu já tenho gema suficiente aí pra pegar outro, né, cara? Então, cara, eu espero muito que esse Barba Branca seja OP, né? Que eu fiquei juntando bonequinha à toa aqui, fiquei juntando gema. E eu não quero me decepcionar, é claro, né, mano? E eu sei que vocês também não querem, né, cara? E, mano, o outro personagem que eu trouxe aqui foi o Gon, cara. Que, mano, eu sou muito fã da série Hunter x Hunter. Eu assisti todinha, assim, de caba-rabo, fiquei fascinado por essa série, mano. Vou colocar o Gon aqui pra vocês verem o poder dele. O Gon é bem parecido com o Meliodas, né, cara? É praticamente igual. Deixa eu opar ele pro upgrade 2 pra ver. Não, ele ainda é um pouco mais fraco que o Meliodas. E o range é menor. Eu sou apaixonado por Hunter x Hunter, velho. Tem o personagem do Killua, 5 estrelas, né, cara? Que provavelmente venha a ter uns 6 estrelas aí do Killua, né? Porque ele é um personagem que poderia ser mais forte. O Gon, cara, protagonista do Hunter x Hunter, né, mano? Por que que ele ainda não teve a forma 5 estrelas dele, mano? Poderia muito bem ter a forma 5 estrelas aí, ele no modo adulto, né, cara? Ele no modo adulto, mano, ficaria muito forte, velho. Quem assistiu o anime sabe que, tipo, ele tem um poder lá, cara, que ele se transforma nele na forma adulta. Tipo, ele adultera o tempo e ele cresce, tá ligado? É muito forte, mano, é muito forte, é muito apelão. Deixa eu colocar esse Meliodas no level máximo aqui. Ó, o Meliodas no level máximo fica bem forte, hein, mano? Caraca, mano, quem foi que disse que ele é fraco, mano? Eu não sei, não. Alguém disse que ele é fraco, mano, mas ele não é fraco, velho. Olha isso, ele fica OE, cooldown dele de 2 segundos, mano. Olha isso, mano. Cooldown de 2 segundos não é fraco, velho. Cooldown de 2 segundos com 106 de dano não é fraco. Vale a pena usar. Se você é iniciante, vale a pena usar, velho. Não se engane, tá ligado? Meliodas é forte, imagina ele no level mais alto. É claro, mano, que vamos ter uma versão melhor do Meliodas aí. Já tá sendo pedido pra caramba. Os desenvolvedores já devem estar aí no pique, já tentando fazer esse Meliodas aí. E, mano, provavelmente na atualização aí que possa vir hoje, né? A gente não sabe se vai ter atualização hoje. A gente não tem certeza. Os caras não falam, os caras querem fazer surpresa, mas provavelmente vai vir uma atualizaçãozinha aí hoje pra nós. E a gente vai ter personagem novo aí que a gente nem imaginava, entendeu, galera? Então, cara, já sabemos que vamos ter barba negra, né, cara? Barba negra. Tem um vídeo meu aí falando sobre, se vocês quiserem ver. Até analisando uma fan made aí, né? Fan made, tá? Não é o real. Não é o que os desenvolvedores postaram, não tem nada a ver. Olha aí os conteúdos do canal também, mano. Tem muita coisa, tem muita variação de conteúdo aí, cara. Tô falando sobre muitas coisas do jogo e eu quero que vocês também deixem nos comentários aí sobre o que eu posso trazer nos próximos vídeos, né, galera? Que é muito importante pra mim, porque às vezes eu fico empacado aqui, não tenho ideia. E eu não quero fazer qualquer coisa aqui e ficar enrolando no vídeo, entendeu? Eu quero falar sobre as coisas aí do jogo certinho, bonitinho, pra quem não entende do jogo, pra quem ainda é iniciante, entendeu, mano? Então, galera, deixa o like aí no vídeo. Se você é novo, tá gostando, se inscreve no canal e aproveita pra ativar o sininho. Mano, vai dar tudo certo aí pra gente e vamos ter uma atualização muito top. Provavelmente, se tiver atualização agora de noite e domingo, eu vou abrir uma live pra vocês aí. Então, eu espero vocês lá na live de noite, beleza, rapaziada? E a gente vai fazer essa brincadeira junto aí e vai lançar esse personagem junto aí, que eu quero lançar esse bairro à branca, que certeza que vai vir. E algum outro personagem que também provavelmente vai ter na atualização, mano. Então, caramba, falei pra caramba aqui, velho. Mano, resumindo aqui, queremos Goku Rose 5 estrelas, queremos um Orochimaru modo cobra, né, 5 estrelas. Poxa, podia vir um Jirai aí, né, 4 estrelas, pra depois vir uma evolução. Hoje há 5 estrelas logo direto, né, cara? Podia ter também aí uma Tsunade, cara. Precisamos de mais personagens de mulheres, né, cara? Os caras colocam pouco personagem de mulheres. Uma Tsunade, de repente uma Sakura, né, cara? Seria muito interessante. Os caras não focam muito nas personagens de mulheres 5 estrelas, né? Pelo menos eu não vi aí poucas, né, cara? A única personagem mulher forte que tem mesmo é a Nezuko, né, velho? O resto aí, os caras, mano, deixaram a desejar. Então, queremos o Meliodas também, Assault Mode, né, cara? Ah, o Barba Branca já vai vir, né, cara? O modo dele mais forte lá já vai vir, né? O modo que ele, se eu não me engano, ele toma dois ataques no peito lá e aí ele fica 100% do ataque, né, velho? É algum bagulho assim. Eu não assisti One Piece pra falar. Eu assisti pouco, na verdade. Eu assisti até o episódio 80 One Piece. Então, eu ainda não conheço o Barba Branca, né? Tipo, eu ainda não cheguei na parte que ele luta. Então, eu ainda sou um pouco leigo, né? Então, cara, se você puder deixar historinhas aí dos personagens também aí nos comentários que vocês conhecem, mano. Eu vou ler tudinho aí, velho. E depois eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês. E o King, né? O King eu conheço, né? Na Natsuno Tiesa eu assisti. O King, na sua forma fada, cinco estrelas, ficaria muito top, muito OP, né, velho? E o Gon aí, na sua forma adulta, pra quem assistiu Hunter x Hunter, mano, muito top, velho. Muito top. Ia ser muito top mesmo, velho. E olha aí, velho. Olha aí. Olha o tamanho do range que ficou dele, né, mano? Ficou bem grande o range. Esse Meliodas, né, mano? Ele é bem forte, mano. Ele é bem forte. Ele não é ruim, cara. E aqui é o Barba Branca, né? Galera, muito obrigado quem ficou até o final desse vídeo. Se vocês gostaram da explicação, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal se você é novo e tá gostando. E ative aí o sininho, galera. Se você não ativou o sininho aí, dá uma olhada se você ativou o sininho do lado da inscrição. Pra mais vídeos aqui, mais conteúdos do canal. Pra você não perder nadinha e pegar tudo em tempo real, beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.